Música O maior terminal privado de abastecimento de combustíveis do norte do país entra em operação nesta sexta-feira na cidade de Itacoatiara. O porto deve acabar com o problema de desabastecimento na região, principalmente na época de seca dos rios. O novo terminal fica na cidade de Itacoatiara, a 270 km de Manaus, e conta nessa primeira fase com 10 tanques em aço carbono. A construção durou 3 anos e o investimento inicial é de 150 milhões de reais. O porto tem tecnologia de ponta e pode operar simultaneamente com um navio petroleiro e duas balsas. Todo o trabalho será automatizado. Toda a medição de volume, temperatura de tanque, densidade, tudo é feito automaticamente, embora você possa fazer manualmente, mas ele é todo remoto. Isso dá tranquilidade para trabalhar, dá menos trabalho operacional e dá mais garantia de qualidade do produto. Esse já é o maior terminal privado de combustíveis do norte do país. Quando as outras duas etapas estiverem concluídas, terá capacidade para armazenar 160 milhões de litros, entre etanol, gasolina e diesel. Com localização estratégica, a base já é considerada um marco para o desenvolvimento da região. Itacoatiara está localizada à margem do rio Amazonas e próximo à hidrovia do rio Madeira. Aqui, o rio Amazonas registra uma das menores profundidades durante o período de seca, impedindo a navegação dos petroleiros que abastecem cidades, capitais do norte e parte de Mato Grosso. Com o estoque de combustíveis armazenados no terminal, será possível transferir a carga para balsas, evitando o desabastecimento. Tem por finalidade resolver uma dificuldade logística que existia aqui na região, onde no período de seca, os navios que abasteciam a refinaria de Manaus, eles precisavam vir com meia carga ou até um pouco menos, para passar a dificuldade de restrição de navegação que existe aqui logo em seguida no Tabocal. E a partir da instalação da tancagem, os navios agora poderão vir completo de carga, e com isso racionalizar custo e normalizar toda a possibilidade de falta de combustível aqui. Isso é uma coisa que fica para o passado. A inauguração da unidade foi na noite desta quarta-feira. Reuniu representantes da Petrobras, autoridades civis e militares. O vice-governador do estado, José Melo, disse que o terminal é essencial para desenvolver a região. Ele vai tirar o Amazonas e as regiões vizinhas, como Rondônia, Roraima, etc., do isolamento e de uma possibilidade de ter um desabastecimento de petróleo. E ele é extremamente estratégico para o futuro do nosso estado, porque Itacoatiara será, com toda certeza, nos próximos anos, eu espero que não muito, o grande porto da cidade de Manaus, o grande porto do Amazonas. De acordo com o prefeito de Itacoatiara, o município já começou a atrair novos investimentos com a operação do terminal. Estão vindo outros empreendimentos, nós vamos torcer que vendem, são muito bem-vindos, porque isso vai gerar emprego, renda e receita para o município.